A mutação é uma grande revolução, uma grande transformação que abarca hoje todas as áreas da atividade humana. Quer dizer, as mentalidades, os costumes, a ética, a política, as artes. E a gente então resolveu criar um grupo de pensadores brasileiros e estrangeiros para trabalhar as mutações. Há cinco anos a gente vem trabalhando esses temas. O primeiro deles foi mutações, novas configurações do mundo, como é que o mundo está sendo reconfigurado a partir dessa revolução. O segundo foi a condição humana, o que é viver nesse novo mundo. A civilização ocidental cristã, tal como a gente conhecia e pensava, está tendendo a desaparecer e está sendo substituído pela civilização técnica e científica. Então, quer dizer, a mutação hoje é uma mutação feita pela tecnociência, pela biotecnologia e pela informática. Se a gente não parte dessas questões, a gente dificilmente vai entender o que está acontecendo no mundo hoje. O terceiro livro foi sobre a experiência do pensamento. E esse é um dos livros mais importantes dessa série pelo seguinte, porque essa mutação, porque ela é feita pela tecnociência, é uma mutação feita no vazio do pensamento. E esse é o grande problema hoje, como a revolução é uma revolução tecnocientífica, quer dizer, o humanismo está vindo a reboque, o pensamento está vindo a reboque dos acontecimentos. Isso aí é um problema sério que leva os intelectuais a pensarem e repensarem os conceitos com os quais a gente trabalhou até hoje. E, por fim, a gente lançou também um livro sobre as crenças, como diz o Nietzsche, Deus morreu. De outro lado, alguns filósofos falam que hoje a gente já está na visão pós-humana, ou seja, o humanismo clássico que substituiu a ideia de Deus, quer dizer, o homem botando o homem no centro do universo e das questões. Hoje, a gente tende a pensar que a ideia central, a crença maior, ela está posta na ciência e na técnica, muito mais do que no homem. E aí